Olá, Quarto Ano, boa tarde, que bom né? Mais uma quinta-feira chegou com nossa aula de geografia, sabendo que nós estamos com o módulo 1, tá certo? Todos sentadinhos aí, e o que eu vou falar hoje foi conteúdo que nós já trabalhamos no caderno, tá certo? Agora vamos só aperfeiçoar mais no livro, então vamos lá, Brasil, um país no mundo, observe a tirinha na página 2, onde nós estamos? Marfaldo está perguntando, aqui olha, ele foi mostrar com o auxílio do globo terrestre, mas então a gente está de cabeça para baixo? Poxa vida, acho que de hoje em diante vou me sentir muito mais apegada a este chão, ela falou, tá certo? Então aí tem umas perguntinhas, em que? Que objeto Marfaldo está observando? O globo terrestre, para que serve esse objeto? Para termos uma localização da terra em tamanho reduzido, então o globo terrestre, ele tem, é o que melhor representa a terra, já o plano esfério, ele é plano, temos toda a localização de todos os países, já no globo terrestre, não, a gente precisa girar ele. O que Marfaldo encontrou? Sua localização no globo terrestre, ok. Você consegue localizar o Brasil observando o globo terrestre? Consegue? Muito bem. Então virou aí a página, página 3. Planeta Terra, planeta Terra é o planeta em que vocês, nós vivemos, sabemos que são oito os planetas, como a gente já estudou, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Júpiter, Saturno, Urano, Neturno, ok. Então dentro do nosso planeta, algumas distâncias já são imensas, como a do seu município até Japão. Se você olhar aí no globo, você vai ver a distância como é imensa, certo? Imagina então pensar na grandeza do universo, considerando que o planeta Terra é apenas um planeta, é um dos planetas que forma a nossa galáxia, é um dois, temos oito, localizado em meio a bilhões de outras galáxias. Então a superfície do nosso planeta é formada mais de água do que de terra. Então nós temos aí o planeta Terra na forma do globo terrestre, né? E temos também o plano esférico. Aqui, ó, plano esférico, o nome já está dizendo, é plano. Aqui você tem a localização por completo de todos os países, continentes. Isso tudo aqui, ó, é água, certo? E os continentes são seis, como a gente já estudou na aula anterior, que são quais? América, Europa, Ásia, África e Oceania. Tá certo? E temos a Antártida. Então aqui, virando a página, a página seis, que a gente já trabalhou esse conteúdo, estou dando só uma revisada, vocês irão preencher aqui, ó, os seis continentes e localizar o Brasil aqui nesse plano esférico. Então aqui eu quero mostrar pra vocês, o Brasil está aqui, ó. Aí você vai pintar os oceanos de azul, o Brasil de amarelo e os continentes de marrom. Então em que continente está localizado o nosso Brasil? Na América. Certo? Então virou aí a página sete. Vamos trabalhar o Brasil, localização no mundo. Quando alguém pergunta o seu endereço, você já diz o nome da rua, a cidade, o bairro, o estado, o país. Não é isso? Mas você sabe informar a localização do Brasil no planeta? Para isso, podemos utilizar o sistema de coordenadas geográficas. Então nós temos aí, as coordenadas geográficas são determinadas por linhas imaginárias, traçadas num mapa ou num globo terrestre. O que é estas linhas que cruzam o globo terrestre? Então chamadas, temos os paralelos e os meridianos. Então aqui, ó, quero mostrar pra você. Então, os paralelos são linhas imaginárias horizontais. Aqui no meio nós temos a linha do Equador, certo? Que divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, determinando a latitude em zero grau. Já os meridianos, que é este aqui, ó, são linhas imaginárias verticais, traçadas de um polo a outro da Terra. O principal meridiano é o de Greenwich. Tem um nomezinho aqui, ó, que serve como marco zero de fuso horário. A distância entre os meridianos recebe o nome de longitude. Então vamos aqui. Presta atenção aqui que eu vou explicar. Aqui eu tenho, preencha no quadro, as coordenadas geográficas dos pontos de localização. Eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Eu quero mostrar pra vocês a latitude e a longitude, tá certo? Então aqui, ó, o ponto A. Eu quero que vocês me digam a latitude quanto é do ponto A. Você vindo pra cá, você vai encontrar 10 graus, tá certo? Isso é a latitude. Já a longitude é assim, ó. Então a longitude aqui é quanto? Do ponto A, 20 graus. Tá vendo? Latitude e longitude. Aí vocês vão fazer a mesma coisa com o B, certo? A latitude, ó, do B. Vem andando aqui, ó, nessa linha imaginária. É de quanto do B? 30, 30 graus, não é? E eu quero que vocês me digam a longitude. A longitude chegar a quanto? Ó, vem andando aqui, ó. 140 graus, certo? A leste, ok? Aqui vai ser 30 graus, certo? A sul e 140 a leste, tá certo? Então presta atenção no ponto C aqui, ó. O ponto C eu tenho quanto? Me digam aí. De latitude, vocês estão vendo, ó. 30 graus a quê? A norte. E vem andando aqui, ó. E quanto? O C. 100. 100 graus a oeste. Entendido isso aí, gente? Então latitude e longitude, tá certo? Vocês agora irão fazer esse quadrozinho aqui abaixo, tá certo? Então, nossa aula ficará hoje por aqui, pessoal. Então fique com Deus e até amanhã com nossa aula de ciências. Tchau, tchau. Tchau, tchau.